Este é o resumo da terça-feira. Hoje, na Assembleia Legislativa, o assunto foi a decisão da Comissão de Impeachment para dar seguimento ao processo contra a presidente Dilma. No Congresso, o PP está quase desembarcando do governo. Ainda na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram por unanimidade um projeto de lei do governo do Estado que vai beneficiar cerca de 200 famílias de agricultores nas várzeas de Souza. A segunda Câmara do Tribunal de Contas julgou irregulares as contas de 2013 da Secretaria de Saúde de Campina Grande, sob responsabilidade da secretária Lúcia Derques. Entre as principais irregularidades estão a realização de despesas sem licitação no montante de R$ 11,5 milhões e excesso de contratação de servidores sem concurso. A propósito, apesar dos boatos, o prefeito Romero Rodrigues disse que seu nome está à disposição para concorrer à reeleição. Voltando para João Pessoa, o clima esquentou na Câmara Municipal quando a vereadora Raíssa Lacerda ocupou a tribuna para criticar o pré-candidato do PT à Prefeitura da capital, Charlton Machado. Ela disse que o PT é corrupto, que Charlton não venceu a eleição nem no município dele, em Cuité, e sugeriu que ele fosse visitar os colegas petistas na Papuda.